Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga certa Que chorando, tu desperta O coração do meu amor Atendendo a recomendação do mestre Luiz Gonzaga O fornozeiro ferenci, neném do acordeon Fez uma participação especial No show do cantor Tardino Mourinho E botou a sua sanfona pra chorar Deixando em estado de êxtase o público Que compareceu ao oitavo festival de sanfoneiros Da Universidade Estadual de Feira de Santana O evento ocorreu na noite de 23 de maio de 2018 Na Arena do Teatro Centro Universitário de Cultura e Arte Ave Maria, meu Deus do céu Eu notei que rolou um groove, super groove entre você E o grande ícone da sanfona Do forró nordestino E por que não dizer do forró brasileiro Neném do acordeon Fala um pouquinho sobre o seu sentimento, meu querido De ter participado ali Formando uma dupla dinâmica Com o Targino Gundim Fala um pouquinho, meu querido Da tua alegria Ave Maria, eu estou aqui hilário, minha querida Até agora foi assim Um momento Ímpar, né? Da minha carreira Eu que Eu que Venho lutando Nessa trilha do forró faz tempo E de manhã O Targino está num grupo Chamado mestre de acordeon Que eu estou Aí eu olhei assim Tinha um recado, né? Neném, você não quer fazer uma participação comigo à noite? Eu digo Ave Maria É um sonho de consumo meu, né? Eu que acompanho o Targino Desde 1993 Quando ele lançou aquela música Para sanear Inclusive eu era tecladista na época, viu? E aí lancei A gente tocou essa música no São João Foi bom demais Assim E rolou um groove Ele mesmo falou Caramba, rolou uma energia positiva Assim Porque a gente não ensaiou nem nada E parecia que a gente estava ensaiado Foi fantástico Vou guardar esse momento Para o resto da minha vida Ave Maria E falando desse momento Do resto da vida Fale do momento aí Daqui pra frente Do seu repertório Dos seus shows Dos seus projetos Das suas músicas O repertório a gente sempre monta Em cima de Luiz Gonzaga Atrizio Nordestino Flávio Zé Que é meu ídolo Não pode faltar E também eu acoplo no repertório Músicas atuais aí Que a juventude gosta É uma maneira que eu tenho De captar eles Para o forró, entendeu? Porque o sertanejo mesmo Eles fazem música Muita música boa Tem umas que falam de sofrência demais Aquelas eu não curto não Mas tem umas que tem uma letra gostosa Que eu capto daquela Para o forró E termino Capitando também os jovens Os jovens, né? Para eles ficarem dizendo Ah, vocês só tocam Música antiga não A gente toca música novas também E não pode faltar O rei Luiz Gonzaga, né? De jeito nenhum Não pode faltar Que Luiz Gonzaga é festa, né? Então Se o cara é festa O cara foi quem criou isso tudo O cara foi quem deu o rumo A todos os forrozeiros Todos os sanfoneiros Jamais pode faltar Uma música Luiz Gonzaga Uma não, várias, né? No repertório da gente No São João E em qualquer show que eu faço Sempre tem Luiz Gonzaga Eu sempre peço benção A Luiz Gonzaga Para tocar minha sanfona Meu lindo Fale agora Para todo mundo Que quer saber aqui De Feira do Brasil Do Nordeste Do mundo inteiro A sua agenda Onde é que você vai estar aí Por essas bandas Do país É... Sábado agora Dia 2 próximo Estarei na Cidade da Cultura Convidar vocês Vocês que dançaram Aquilo rastapé maravilhoso lá Convidar todos Dia 9 estarei em Ipirá Dia 16 em Santa Bárbara Dia 23 São José E estou terminando Umas negociações ainda Com os municípios aí Por causa dessa crise política E financeira Que assola o Brasil No momento E está assim Interferindo bastante Na questão dos festejos Juninos Mas eu creio que Tudo vai ser assentado Aqui até o São João E eu passo a grado Para vocês Geraldo e meu São João Viu? Arrasou Então vamos fazer o seguinte Para essa realidade Não nos consumir Vamos aqui terminar Com a palhinha Porque viva a arte Precisamos da arte Para que essa realidade Não nos destrua Com certeza Então vamos contar aqui Com a ajuda Dessa linda sanfona E desse lindo Maravilhoso Sanfoneiro Neném do acorde Venham agora com vocês Amém meu Pai Isso aí Ai, ai, que bom Que bom, que bom Que é Uma estrada e uma cabocla E a gente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom Que é Uma estrada e uma lua branca No sertão e uma lua branca No sertão de Canidé Água fresca Nosso Senhor Vai molhando Pois a grande é Coisas que pra morte se vê O cristão tem que andar a pé Obrigado, gente Obrigado, gente Mais uma vez pela oportunidade Viva o sanfoneiro E vamos a pé Viva o forró Viva o forró Viva o Luiz Gonzaga Sempre Beijo no seu coração Da TV MCM, meu querido Obrigado, viu Viva o forró Faz assim Se escondendo Ela tá fingindo Que não tá me querendo Ela finge não me ver Mas sei que tá vivendo Se quer voltar pra mim Meu bem não faz assim Se escondendo Aos pouquinhos vou morrer Vou te esperar E você não vem E você não vem E você não vem O forró já começou E eu só se juro O que você não vem E você não vem E você não vem E eu só se juro Sei que não vou sentar Mas não consegui Sei que tem o amor Sei que tem o que O que você quiser E eu só me peço Para e me pedir E não me ver Se eu quero voltar E eu só se juro Sei o seu amor Sei o seu doido O que você quiser E eu só me peço Para e me pedir Que não me ver Ela tá fingindo Que não tá me querendo Ela finge não me ver Mas sei que está vivendo Você quer voltar pra mim Meu bem não faz assim Mas não sei se escondendo Ela tá fingindo Que não tá me querendo Ela finge não me ver Mas sei que tá vivendo Sei que ela tá pra mim Meu bem não faz assim Não fiz se escondendo Aos pouquinho eu vou morrendo De tanto esperar por você Você não vem E você não vem E você não vem E o forró já começou E eu sozinho E você só E você não vem E você não vem E você não vem E você não vem Sem quem não pode me dar E sem você Sem o seu amor Sem o seu doido O que você estiver De tanto tempo Então eu peço para Me fingir que não me vejo E não vou aguentar Não consigo me ver Sem o seu doido Sem o seu doido Também consegue sair E você não vem E você não vem Então eu peço para Me fingir que não me ver Ela tá fingindo Que não tá me querendo Ela finge não me ver Mas sei que está vivendo Você quer voltar pra mim Meu bem não faz assim Se escondendo E ela tá fingindo Que não vai Mas não me ver Ela finge não me ver Sem o seu doido Geraldo E não vai Sem o doido Não vai Você não vem Olha A ear Deve Não vai Uma A ear E A headphones A다�視 A头 E aí